Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Oscar manda recado ao Mengão. Sérgio Ramos é oferecido ao Flamengo. Roberto Alvarado confirma conversas com o Flá. E a data de retorno de Dela Cruz. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do esporte, é um canal independente do Mengão. Por isso, faça o nome do Flamengo cada vez maior na Europa, se inscrevendo no canal. Além de saber tudo, tudo, tudo sobre o Flá Leixões, meus amigos. Está aqui a camisa já em homenagem ao Flamengo feita pelo Leixões. Está certo, tem candidatos aí que não querem que o Flamengo tenha um clube em Portugal. Mas, independente disso, independente disso, nós vamos estar mostrando, além de tudo sobre o Flamengo, tudo sobre o Leixões. Esse fim de semana estaremos acompanhando mais um jogo do Leixões para você, lá em Matosinhos. Então, se você quiser saber, além do Flamengo, saber também do Leixões, se inscreva no canal, além de você acionar o sininho para receber os vídeos com todas as notícias relevantes que saem sobre o Flamengo no exterior. Você tem aqui nesse canal essa oportunidade de saber tudo o que é falado do Flamengo, sobre negociações, sobre outros assuntos aqui no exterior falando do Flamengo. Então, se inscreva no canal e acione o sininho. Hoje tem Mengão, hein? Finalmente, meus amigos. Hoje tem Mengão, Flamengo e Bahia decidindo aí a vaga para a semifinal para enfrentar o Corinthians. Aliás, o Corinthians jogou muito bem ontem contra o Juventude, hein? Conseguiu uma classificação heróica, os caras trouxeram o Depay. Está certo, o Depay não joga na Copa do Brasil. Mas fizeram bonito ontem, conseguiram a classificação, né? De devendo o Deus e o mundo, totalmente fora da realidade. Vai ser um bom adversário para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, se a gente passar hoje. À disposição, Gabigol e Arrascaeta. O Tite não vai colocar o Gabigol, né? O Tite é um treinador mais defensivo. Poderia botar aí Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Que é perfeitamente possível, né? O Dorival, ontem, anteontem, em 2022, colocava Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Tem uma galera aí que realmente é muito limitada aí na questão tática. Mas o De La Cruz, meus amigos, vai demorar um pouco mais para voltar. É isso mesmo, meus amigos. O De La Cruz, o Departamento Médico do Flamengo, está tendo muito cuidado com o De La Cruz e não quer arriscar em uma nova contusão. Ele já não será relacionado para o jogo contra o Bahia e também não será relacionado para o jogo contra o Vasco, tá? Isso aí é uma notícia. Ele está sendo preparado para voltar contra o Penharol. É isso mesmo, meus amigos. No jogo contra o Vasco, ele também não jogará. Estão já se fazendo todo um esforço para que ele jogue contra o Penharol, né? Teria até condição de jogar contra o Vasco, mas o cuidado é muito grande realmente e fazem aí, de alguma forma, uma tentativa de fazer com que esperem mais um pouquinho aí por esse retorno. Queria saber de você, meu amigo. Era para apressar a volta do De La Cruz e botar ele para jogar? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, ontem se falou muito aí no mundo do futebol a possibilidade do Sérgio Ramos jogar no Mengão, né? Essa notícia rodou o mundo e, de certa forma, vários jornais europeus falaram em relação a isso. A grande verdade é que o Sérgio Ramos foi oferecido aí para quatro equipes brasileiras, né? Não foi só para o Flamengo. O Sérgio Ramos foi oferecido para quatro equipes estrangeiras. O mundo deportivo diz o seguinte, as quatro equipes às quais Sérgio Ramos teria sido oferecido. Ou seja, meus amigos, jogador que está aí livre no mercado, né? Ele tinha recebido proposta para jogar em San Diego pela MLS, né? Arábia e o Catar, mas, de certa forma, o que dizem é que o Sérgio Ramos foi oferecido no Brasil. Quatro clubes tiveram a oportunidade de contratar o jogador ou os empresários entraram em contato. Botafogo, Corinthians, o Mengão e o Vasco da Gama, né? Enfim, a oportunidade de ter o Sérgio Ramos jogando no Brasil realmente é real. E aí, meu amigo, você contrataria o Sérgio Ramos? Queria que você escrevesse aqui nos comentários se você teria interesse realmente em ter o jogador vestindo o manto sagrado rubro-negro. Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, ontem no México... Vamos sair da Espanha e vamos para o México? Roberto Alvarado confirma ter tido abordagens do Flamengo no Brasil. É isso mesmo, meus amigos. O Piorro, atacante aí que joga no futebol mexicano, confirmou, confirmou ontem, depois do jogo, que teve sondagens do Brasil. Após o empate sem gols entre México e Canadá, Roberto Piorro Alvarado falou sobre seu presente no Guadalajara e recente interesse do Flamengo, um dos gigantes do futebol brasileiro. O meio campista mexicano falou francamente sobre as especulações que circulam em torno do seu futuro, revelando que o clube carioca tentou contratá-lo, mas sem sucesso na negociação. Ou seja, meus amigos, essa especulação, segundo o jogador, era uma especulação real. Falando com o meu representante, ele me disse que eles procuraram por eles. Obviamente, eles fazem você pensar em muitas coisas. Mas, bom, é um campeonato muito competitivo. Um time que está sempre brigando pela Libertadores. Está sempre brigando pelo campeonato brasileiro. Mas é verdade que, nesse momento, estou pensando nos Chivas em ter calma e fazer coisas boas. Ou seja, meus amigos, ou seja, era real o interesse ou a sondagem do Flamengo em relação ao Roberto Piorro Alvarado. O jornal mexicano traduz aí a entrevista que ele deu para a televisão depois do Jogo do México, dizendo que, realmente, ele ficou muito feliz e pensou muito na possibilidade de jogar no Flamengo. E você, meu amigo? Você gostaria de ver o Piorro jogando com o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Outro nome, meus amigos, sempre especulado no Flamengo, é o Oscar. O Oscar tinha contrato com o Xangai Porte até novembro. Resolveu renovar até dezembro. Mas já decidiu que não fica na China. E o seu destino, por incrível que pareça, em 2025, será o Brasil. É isso mesmo. O Oscar, de 33 anos, mencionou que a proximidade com a família é um fator importante para a sua próxima escolha profissional. Minha mãe está ficando mais velha. Minhas irmãs estão tendo filhos. A gente quer estar perto. Agora, tem limite salarial. Então, mais difícil renovar. Vou esperar até o fim do ano para decidir, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O jogador estará cerca de oito anos na China e destacou ainda o desejo de decidir o seu futuro. Quanto antes a gente souber, melhor. Ou seja, meus amigos, clara tendência aí, acho que é um recado, de novo, a clubes que já tiveram interesse nele, como o Flamengo. Quero voltar ao Brasil. E aí, meu amigo, você é anima de ver o Oscar vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Como é muito importante o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.